o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano e hoje galera vou estar trazendo um vídeo aqui de criticar o CS online FPS crítica o strike CS né teve um inscrito que perguntou para gente se esse jogo aqui pegava com o panda mouse pro com o mobilador cara e eu tô aqui com o mobilador já tá vou mostrar para vocês aqui deixa eu abrir aqui meu panda aqui para mostrar para vocês aqui é o panda mouse pro lembrando que eu utilizo o panda comprado da Play Store tá não é aquele panda que você baixa e ative ele de outro jeito nesse aqui é o comprado bonitinho tá então é da Play Store e aqui eu já tenho aqui o critical strike aqui já instalado esse vídeo galera vai ser só para mostrar aí eu tava até jogando ainda agora tá vou continuar aqui ó só para mostrar que tá dando de jogar tá tá jogando bem até apesar de que minha conta é conta nova também né então também não se pode esperar muita coisa de uma conta nova né tanto que aqui nessa essa partida eu fiz 13 abates mesmo assim eu tava tentando gravar agora pouco mas vou mostrar para vocês já tá mapeado tá mostrar que o mapeamento que eu tô utilizando é esse mapeamento aqui aqui tá aparecendo df aqui ó fiz esse mapeamento básico aqui só com as coisinhas básicas vamos entrar aqui numa batalha para mostrar para vocês que tá dando sim galera de jogar tá eu gostei de jogar esse bichinho aqui mano não conhecia esse jogo ainda não tinha jogado gostei muito quem sabe até vou trazer mais vídeos aqui para vocês dele e vou postar até trazendo também um vídeo como você ativar o panda certinho nesse jogo mapear e tudo mais eu tô utilizando galera esse rub aqui tá mostrar pra vocês aqui esse rubzinho aqui é um rub que tem entrada para o carregador né então na hora que eu tô jogando ele já tá carregando aqui o meu celular também duas entradas usb sair da hdmi só que eu ainda não descobri como é que eu faço para jogar ali na tela então por enquanto eu não tô usando ele espelhando na tela ali no meu celular tá beleza vamos lá e começamos aqui a partida opa o cara aqui mano eu não tinha visto esse cara aqui homem já foi um ele tá com o tiro automático tá não coloquei o tiro manual o cara veio de dozona ali e não tem ninguém aqui não e falar o cara ali ai caraca pegar uma granada ali tome já foi boa matei dois ele tinha um vindo ali já tomou também e deixa eu ver qual era a arma desse aqui a arma dele não tá ali não já foi então galera ó a movimentação tá boa ó pulando pulando girando agachando e a movimentação aqui olha a arma que esse cara tá tá bom vou pegar ela é uma sniper homem já foi bom então tá muito com os caras tão jogando de sniper no time adversário ninguém ficou com a coisa ali eu vou pegar minha forma de novo isso mil que não deu tempo e o tirão da roça da tarde era outra é que assim aqui e o que eu vou encontrar alguém por aqui bora lá e aí galera é um joguinho cara o gráfico dele é muito bom muito bonito gráfico gostei mesmo gráfico e olha né o cara tava mano e bonita hein Olha a arma dele ó E aí galera é um joguinho cara o gráfico dele é muito bom muito bonito gráfico gostei mesmo do gráfico esse jogo é tome é é o fato das skins cara às vezes tem umas esquinhas aqui bem bonita vou trocar aqui essa olha essa outra arma tome cara os caras estão só de Snipe ganhamos já já era rapaz o jogo tá muito da hora vocês virem tá fácil para jogar assim no mobilhador tá isso se esse vídeo tiver bastante like aí galera vou tá trazendo também jogando aí o morder o código último código que eu vou fazer o código e o Face Warfire sei lá tenho ele aqui eu vou mostrar para vocês não já tá aqui a Warzone né Call of Duty Warzone cara mobile tá aqui já no jeito e depois vou estar trazendo aqui para vocês também se tiver bastante like né então comenta aí diz o que que você achou se você tem ideia esse aqui galera o rub como eu falei né mas esse aqui roda com qualquer outro rubzinho simples daqueles mais simples Beleza então é isso deixa o like só para fortalecer tamo junto é nós valeu fui